O que que tá faltando na palhaça? É, é, eu acho que faltou. É rua? Problema de rua? É, tá feio. Olha lá, olha o buraco, vai em cima, ó. Vai lá em cima, ó. Pra passar lá, arrasta com o teu carro. Porque é baixinho. É, ali eu já arrastei. O meu eu já comprei alto. Ali eu já arrastei. Pra não me incomodar mais. Ih, eu não abastei não, ele já é assim. É, mas o meu também, o meu era um coce. O ônibus também é aqui, o ônibus tá aqui. O ônibus não passa aqui, né? O ônibus passa aqui, mas tem muito pouco. Tem pouco ônibus. Aqui é Joutur, né? Sabe? Como é que é o nome da senhora? Jucineia Testa. Jucineia. Dulcineia Testa. Qual é a idade da senhora? 74. 74, a senhora é aposentada? Pensionista do Estado. Mas é aposentada, né? Não, não é aposentada. Pensionista, tá. Pensionista é porque recebe dinheiro do marido, morreu. Tá. E aposentada é o seu, né? A senhora acha que falta é calçamento aqui e é o ônibus. Não vem visita na casa da gente porque não tem ônibus. Tu acha então que falta até a família deixa de visitar por causa do ônibus? É, deixa de visitar os ônibus. Porque ele não vem aqui porque não tem carro. Não é, é, a pessoa trabalha semana toda, semana toda, aí tem que pegar lá no Jardim Réu Dourado. Porque não tem rapaz. Hoje, hoje teve um às nove horas, vai ter para esse um às onze e depois mais nada, só às cinco da tarde. É, isso aí é uma loucura, cara. É uma loucura. A senhora usa o posto de saúde? Uso. E como é que está o posto de saúde para a senhora que é idosa? Para mim, eu... Está bom, para a senhora está bom. Só é. Só que está faltando médicos. Porque a moça vem na porta. Essa já... Está faltando médicos. Já vi. Já tem enfermejinha andando para lá e para cá. Aquele agente de saúde, né? Mas isso aí é do aquele agente do governo federal, não é da prefeitura, né? Não, não é da prefeitura. É, então aí não pode falar. É, não é da prefeitura. Ah, então tá. Mas o principal, então, é calçamento, né? É calçamento, é o único que está na linha. Isso aí é coisa que daqui, dentro da palhaça aqui está esquecido. Isso aqui é 30 anos que está esquecido. Aqui, ó, aqui deveria de passar o fiscal, aqui deveria de passar o fiscal para ver o lixo que tem na frente da casa do FFH. Lixo, 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 sei lá. Está uma coisa aqui. Não passa nenhum. Não passa nenhum para... Multa? Dá tudo, multa tudo. É, o entulho, né, que a senhora diz. É, o entulho aí da rua. Aham. Isso aí deveria de passar o... Está abandonado, está abandonado. Isso aqui está... Isso aqui, isso é brincadeira. E daqui, qual é o problema? É a estrada? O que é que tu fez? Calma, calma. Pode falar, então. Ah, não. Eu vou falar que eu sou da prefeitura, eu trabalho na prefeitura. Tá, mas aqui eu não tenho papel. Eu gravo para não ter que ficar anotando. Ah, aqui a nossa rua está abandonada, se tu viu, na semana passada a lama ainda não dá para passar na estrada. É, nós estamos passando areia aí. Aí vocês que deram jeito, pegaram areia de um lado, de outro e embalam. Só que daqui a pouco aí vem passar a máquina, revira tudo, aí fica lama, fica bagunça aqui. Aí cavo cavando, e cavo e fica lama, e aí a pedra que tem embaixo vira para cima aí, está aí, está vendo? Aham, aí piora o que vocês tenham consertado. Tudo. Como é que está tudo de novo? Eu já disse, a próxima vez que eu ia passar a máquina, que eu ia virar, eu vou comer uma máquina estrada. Aí a gente de água, aí vem para a minha casa, sai, vamos para a minha casa. Ah, e quando chove, quando chove, enche aqui? Tá feio. Enche? Enche a estrada, porque não tem boca de lobo. Não tem boca de lobo, é, a máquina estrada. O caimento está de lá para cá, o fio estava solto, eu que botei pedra. Isso aqui, a máquina passa, fica assim, para cá, o caimento. Como é que é seu nome? Gilvânio. Gilvânio? Gilvânio. 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 Do quê? Da Silveira. Da Silveira, que é a sua idade? 32. Seu profissão? Técnico de laboratório. Técnico de laboratório. Então, você mora ali? Moro. Técnico de laboratório.